Oi! Pra quem riu de mim em pensamento no último vídeo, quando eu mostrei o meu cotoquinho e falei que ele tinha crescido, ó, vim com ele solto agora e ele cresceu assim. Tá meia hora aqui. Bem-vindas a mais um vídeo do AliExpress. Só pra não perder o costume, o meu primeiro item que eu comprei no AliExpress foram relógios! Se vocês gostam de relógios, vocês devem adorar assistir meus vídeos, porque eu só compro relógio. Esse relógio aqui de bigodinho vermelhinho que eu comprei, eu paguei 2 dólares e 99 nele, mais ou menos 7 a 8 reais por aí. Agora eu vi lá no site, tá 4,99, então se você quiser comprar ele, ele tá ficando carinho, já tá quase não valendo a pena. O material dele é... legal. Não é? Nossa, né? Um Chanel, sei lá. Não. E é legal. E pelo preço também tá ótimo, mas se for comprar já tá 15 reais, que é um absurdo de raro. O outro relógio que eu comprei foi esse aqui, ó. Um relógio de peninhas. Cada ponteirinha ou cada horinha do relógio é uma peninha. Nem gosto dessas coisas, né? Ai, cabelos. Me deixei em paz, cabelos, meus cabelos. Eu paguei nele mais ou menos 5 reais, que deu 1 dólar e 79. Agora eu fui pesquisar o link pra postar lá pra vocês, eu não encontrei mais. Ele disse que o link sumiu, que já tá fora do ar. Então vocês não vão mais poder comprá-lo. Infelizmente. O que eu achei dele? Achei essas peninhas meio apagadinhas. Lá na foto do anúncio não está tão apagada assim. Então, foi a minha primeira decepção em relógio do Aliexpress. Então vocês até que não vão perder muito. Achei essa impressão aqui de dentro muito faduda pro meu rosto. Ai, joguei 5 reais em um bicho. Mas eu vou usar. Isso que importa. Falando em vou usar, eu tenho uma surpresinha pra vocês. Eu vou contar só no final do vídeo. Vocês vão ter que assistir tudo antes de eu contar pra vocês qual que é a surpresa. Hahaha. Então, mano de trola acelerando o vídeo, né? Eu sei. A minha próxima compra foi esse lenço aqui. Ele é de lacinhos. Ele é azul com lacinhos amarelo. Até combina com a roupa que eu tô usando aqui. Eu paguei nele 2 dólares e 84. Que dá uma média de 7 reais e 50. Mais ou menos. Lindo, maravilhoso. A costura é razoáveis. Só tem um porém. O lenço que eu tinha comprado não é esse aqui. Não tem nada a ver com isso. O lenço que eu tinha comprado é esse aí. Eu vou pôr a foto aí pra vocês verem. Ele é um de bolinhas. Ele é azul. Então, pra não dizer que é totalmente diferente do que eu tinha comprado, ele é azul. Mas ele era cheio de bolinhas coloridas. Não era isso aqui. Né? Vai ver o olhinho do assistinho. É tão pequenininho. Que eles nem enxergaram a diferença. Nossa, né? Nossa, tô rápida hoje. Jogo rápido aqui. Jogo rápido. Jogo rápido aqui. Acabou. A minha próxima compra é um item um pouco específico. São esses grampinhos aqui. Eles são utilizados, assim, pra fazer penteado. É mais pra cabeleireiros mesmo. Então, não sei se é muito interessante pra vocês. São grampinhos assim, que quando eu quero dar um formato pro cabelo, eu consigo prender sem deixar marcado, sabe? Esse pacotinho aqui vem 50 unidades. Eu comprei dois pacotinhos. Cada pacotinho eu paguei 2,60 dólares, né? Dá mais ou menos uns 7,50. Além dele ser muito difícil de encontrar, que eu procurei bastante nas lojas físicas aqui em Curitiba e não achei, eu procurei alguns outros sites da internet e eu consegui achar essa mesma quantidade de 50 por 15 reais. Então, foi uma economia bem boa, assim. Comprei pela metade do preço. Então, essa foi a minha compra de cabeleireiro. O boa que vem 50. Então, vou fazer aulas penteadas. Então, quando você tá com aquela franja chata, nojenta, você quer prendê-la do lado até você terminar de fazer a maquiagem, você maquia com o cabelo solto e depois você solta o grampinho e ele voa na tela tudo e sem marcações. A minha próxima compra... Eu estou louca. A minha próxima compra me deixou apaixonada por ela. É esse brinquinho aqui, ó. Saca só como ele é bonitinho. E olha, tem pérolas, tem brilhozinhos e é tudo que eu amo na minha vida. Não precisa de mais nada. E o mais importante é que eu paguei nele 1,50 dólar. Sabe quanto custa isso? 4 reais. O que a gente compra por 4 reais? Uma coxinha e um suco. É uma promoção. Dependendo do lugar. Se for comprar em outro lugar, vai pagar 10 anos. Já eu não pago brinco. Olha aí, ó. Esse outro brinco aqui, eu paguei quase isso. Paguei 4,50 e ele é irmãozinho daquele lá, que é do mesmo vendedor. Chegou tudo o mesmo pacotinho. Olha que vendedor gracinha. Eu compraria tudo que ele tem. Porque, ó, é exatamente como na foto. Não tem o que por nem tirar. É um brinco super delicadinho. Ele não precisa de tarraxinha. Só que mesmo assim, ele ainda mandou um pacotinho cheio de tarraxinha. Daquelas de... De silicone, sabe? Mesmo assim, ele mandou um monte. Você coloca, fica delicadinho. Encaixa em qualquer ocasião. E... 4,50, gente. Hoje em dia, eu não vou até o centro e volto. Eu pago a passagem do ônibus com 4,50. A próxima compra que eu fiz foi essa parada aqui. Essa parada aqui. De fazer penteados. Eu nem abri ela ainda. Deixa eu ver. Ah, aqui. Esses dois negócios aqui. De fazer aqueles penteados que você amarra atrás e passa por dentro, sabe? Bem legal. Ele facilita bastante. Sabe o nome disso aqui? E eu não. Se você souber, faz o favor de comentar lá embaixo. Porque eu não faço ideia de como é que chama essa parada aqui. De... Prender o cabelo atrás. É esse o nome que vai estar lá no link post do blog. Porque eu não sei o nome dele. Ele vem com um papelzinho. Não sei se vocês conseguem ver. Que tem vários manuaizinhos de expressões com desenho dentro. Olha o que é. Desenho maravilhoso. Feito por Leonardo Di Fabio aqui. Explicando 10 técnicas de como você usar essa paradinha de prender o cabelo. Fazendo penteados diferentes. Bem legal. Eu paguei 50 a 100. Que dá R$1,50. Dá pra ver que ele não é assim. Aquela coisa de qualidade excelente. É um pedaço de plástico com uma bolinha em cima. E um cabinho embaixo. E... Eu não faço ideia de quanto eu pagaria nisso aqui e aqui. Mas vai me ser útil até ele arrebentar. Por um bom tempo. Eu espero. A minha próxima compra. Eu estava ansiosíssima pra ela chegar. Aí veio isso. Não sei se vocês conseguem entender. Era uma saia midi. Tá até que etiqueta que eu não usei ainda. Que lá no anúncio. Ela era bem rodada. Sabe? Era um tecido maravilhoso. E ela veio a um tecido que parece um pouco... Eu não sei se vocês conseguem entender que tecido é esse. Ele não é leve. Ele não tem um caimento. Assim, sabe? Mas é legal. Eu provei e achei que ficou até que legal. De qualquer forma eu vou mostrar ela no corpo pra vocês verem. Eu paguei nela R$7,99. Que dá uma média de R$21. Esse tamanho aqui é o XXL. Porque as japinhas são piquitiquinhas. E toda vez que eu peço ela, ele não dá bem certo. Então é essa saia aqui. Ela tem o zíper atrás. E ela é... Eita, já enroscou aqui. E ela é de elástico aqui na parte de trás. E na frente não. Eu não tenho uma opinião formada sobre ela. Ela sabe? Ela é bonita. Eu acho que ficaria bem outras pessoas. Só que em mim não ficou bem. Entende? Estou dizendo que ela é feia. O que vocês acham da saia? Sai pra lá a saia. Que coisa. A minha próxima compra foram essas lâminas aqui, ó. São 10 lâminas. Que vem com um carimbinho e... Que vem com um carimbinho e uma espátula dessas aqui, ó. Pra você carimbar a unha. Então vem 10... Deixa eu abrir um aqui pra mostrar pra vocês. Vem 10 dessas lâminas aqui. Todas elas tem desenhos diferentes. Tem essa aqui, é só francesinha. De formato diferente. Aí você tira o plástico, passa esmalte em cima, passa a lâmina, o carimbo e põe na unha. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando como usá-la certinho. Eu peguei nela 3 dólares e 76. Que dá mais ou menos uns 10 reais. Mas vem muito desenho. Olha só, são 10 lâminas dessa aqui. São 10 lâminas dessa aqui. Eu já usei bastante. Menos essa aqui, que essa aqui tá com plástico. E eu achei bem legal, assim. Eu tô pegando um jeito melhor e eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Nossa, coceira na mão. Essa mão aqui é dinheiro. Como estamos no verão. Calorzão lá fora. O solzão. Com dor de batata. Tô falando do coro da gente. A minha próxima compra tem tudo a ver. E esse casaco enorme aqui de capuz. Ele é um tecido bem grosso, ó. Vocês conseguem ver? É, ele tem um tecido bem grosso. Ele tem um capuz que não encaixa muito bem na cabeça. Porque ele não... Tipo, ele serve na cabeça. Mas na hora que você começa a andar, ele cai. Ele... Deixa eu ver que eu posso falar sobre você. Ah, é. Ele tinha um negócio aqui nas costas. Era tipo uma tira aqui. Que tinha um botãozinho aqui, um botãozinho aqui. Caiu no primeiro dia sem que eu abri o pacote. Mas não fez muita diferença. Por dentro, ele é todo encapado, ó. Ele é todo encapado. Por frente, ele tem botõezinhos. E ele é muito quente. Ele é muito quente mesmo. Eu paguei nele 29 dólares e 99. Que dá uma média de 80 reais no máximo. Assim, os 80 reais. Eu não tenho opinião formada. Tipo, eu gostei dele. Achei que ele é quentinho. Achei que ele tem uma boa qualidade. Mas eu não sei se o preço que eu paguei nele valeria a pena. Eu não tenho comprado muitos casacos ultimamente. Eu não sei como é que tá o preço de casaco. Porque os botõezinhos deles são pequenos. Eu vou ter que trocar. Esses botõezinhos... Olha aqui o negócio que eu falei tinha caído. Caiu só metade. Esses botõezinhos deles são pequenos. Aí eu vou ter que trocar por maiores. Vou ter que abrir um pouco mais o buraquinho lá. Pra ficar mais bonitinho. E eu não sei. Eu sou meio irmã de vaca. Pra coisa do AliExpress. Eu acho que pagar 30 dólares e alguma coisa é... Tem que ser muito importante pra mim. Eu tava num dia muito inspirada. Pra ter comprado isso daqui. De qualquer forma, eu vou usar. Gostei. Não foi dinheiro jogado fora. E legal. Eu acho que os casacos aqui no Brasil tão mais caros que isso, né? Dá uma pesquisada. Ó. Eu encontrei uma loja aqui, por exemplo. Que tem um casaco. Na Marisa, né? Que tem um casaco bem próximo que tá custando isso. Mas eu acho que ele não é tão quente. Não tem que ser tão grosso quanto esse aqui. Então... Eu acho que valeu a pena. Valeu a pena. Se tivesse procurado, eu teria pagado bem mais caro. A minha próxima compra, só pra não fugir um pouco do... Do que eu tenho comprado nos últimos dias. Foi esse brinquinho aqui. Ele tem uma pérola... Ele não é do mesmo vendedor. Ele é do outro vendedor. Ele tem formato de gota. Tem brilhinhos. Ele é bem parecido. E eu paguei 5 reais nele. Ó como é que ele fica na orelha. Ele é bem gracinha. Bem delicadinho. Acho que você pode até ir pra uma festa. Não. Com certeza você pode ir pra uma festa. Se você comprar um brinco desse aqui no shopping, não sei... Você não ia pagar menos do que 30 reais nele. Se você comprar por 5 reais... Eu comprava uns 10 desse e ia usando até quebrasse. Pra sempre. Outro brinco legal que eu comprei também foi esse aqui. Ele é grandão, ó. E eles tem várias gotinhas. Claro que tem umas gotinhas que estão mal coladas. Que estão um pouquinho mais pro lado. Esse aqui. Mas eu paguei nele 1,80. E ficou também na faixa dos 5 reais. Então, por esse preço, eu adorei esse brinco. Acho que foi dos meus preferidos. Eu vou ficar com ele já. Vou colocar. Vou colocar o outro. Olha a comida com meus longos cabelos. A minha última compra, mas não menos importante, não menos fiasco também, foi essa bolsa aqui. Estão vendo alguma coisa faltando nela? Não. Eu paguei nela 11 dólares e 92 centavos. Só que você sempre tem que prestar atenção lá embaixo que tem vendedor que cobra pra enviar. Geralmente é grátis. Mas esse aqui cobrou mais 3 dólares e 16 de taxa de envio dos correios. E no total ficou mais ou menos por volta de 40 reais. Quando ela chegou, eu não tinha uma opinião formada. Porque na imagem ela parecia mais couro. Claro que eu não esperava que fosse couro. Porque o mundo resolveu virar agora. Claro que eu não esperava que fosse couro. Mas ela parecia melhor. Ela parecia que quando você fechava ela com o zíper e levantava assim, ela parecia que fazia uma dobrinha aqui e ficava soltinha. Mas não, ela é quadrada. E pronto. E beleza, eu gostei. Eu não estava sem bolsa preta pra sair mesmo. Eu queria sair. E eu fui sair com o meu irmão pro shopping com ela. E eu não tinha colocado essa alça maior que vem dentro. Por quê? Por quê? Por quê assim? E acontece que cada passo que eu dava, a dita cuja, a dita maldita, ficava caindo essa alça aqui. Eram duas alças. Tanto que essa aqui já foi de sepôr melhor dela. E aí é eu e ele no meio do shopping, sentado no chão, no meio da C&A, arrumando a bolsa. Chegou uma hora que eu embrulhei tudo e arrumei uma pra lá, uma pra cá. E daí eu já estava carregando assim já. Ai, sei que a gente tem que passar por essas coisas. Ai, essa bolsa aqui por 40, eu comprava uma bolsa de qualidade melhor. Até aquelas réplicas bem bonitinhas que você encontra no centro, eu conseguia comprar por 40. Então, mas, né? Então agora ela é um monobraço. Ah, mas ela é bonita, eu gosto desse estilo rock'n'roll que ela tem. Eu sairia com ela de novo. Mas eu acho que eu vou tentar ver se eu consigo soldar, sei lá, pegá-la. Vou dar com cola, porque... Esse negócio aqui, ele abre muito fácil. Não me passa por essa vergonha. Não abriu, não. Mas esse aqui já é o suficiente pra sair esse negócio aqui. Entendeu? Porque ele sai muito rápido. Vou tentar esse aqui. Olha, ele sai muito fácil. Ah, é implicância, amigo. Só pode, né? Agora nenhum deles vai querer sair. Ai, muito fácil. Aí, ó, viu? Facinho. Foi, ó, pisquei. Desgrudou aqui. Incrível essas bolsas que eles fazem hoje em dia. Bom, essa foi a minha última compra do dia. Mas lembra que lá no comecinho do vídeo eu falei que ia ter uma surpresinha pra vocês? Então, no último vídeo que eu postei, tinha uma sandália amarela. Não sei se vocês se lembram dela. Que eu falei que eu achei ela horrível e que no meu pé ficou horrível. E ficou mesmo. E eu nunca vou usar ela. E teve bastante meninas que entraram lá nos comentários e falaram Ah, mas eu gostei da sandália. A sandália era bonita e não sei o que. Aí, estava eu pensando com os meus neurônios. E pensei assim. Bom, se eu não gostei. E a minha mãe não gostou. As coisas que eu não gosto, eu gosto da minha mãe. E tem gente que gostou e pode precisar. Eu vou dar de presente pra alguém que gostou e precise. E recalce 37. 37 e 38. Eu falo 37, meu. É complexo. O meu número de saúde. Então, vai ser assim. No final do vídeo, eu vou dar algum item que eu não tenha gostado tanto de presente pra alguém que queira que tenha gostado. Mas você tem que querer e ter gostado mesmo, viu? O que você tem que fazer? É só você ir lá embaixo, escrever no comentário o que você quer. E colocar embaixo o seu e-mail. A primeira pessoa que escrever, não adianta 30 pessoas escreverem, que vai ser a primeira pessoa que escrever. Eu vou mandar e-mail pra você, pra pegar o seu endereço e vou enviar pra tua casa de presentinho, tá bom? Duas regrinhas. Pra você ganhar, você tem que estar inscrita no canal. E se você ganhou hoje, você já não ganha mais. A gente já abre espaço. Porque como é um presentinho meu pra vocês, a gente tem que abrir espaço pra que todos possam ganhar alguma coisa algum dia. Então, se você já ganhou, você libera pra semana que vem uma outra pessoa diferente ganhar, tá bom? Eu não sei por que eu não dei vídeo agora. Então é isso. Se vocês querem ficar com a sandalinha amarela, corre lá embaixo, escreve no comentário o que você quer. Ela já coloca o seu e-mail embaixo do comentário, que eu vou olhar e já vou entrar em contato com você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê o seu joinha lá embaixo do vídeo e se inscreva no canal. Que toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo diferente pra vocês. Vocês vão adorar. Um beijo. Aê! E até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.